Bom dia, meu nome é Michael Douglas e eu tô há um dia no Rio de Janeiro E aí, fala tua, meu nome é Michael e eu já tô há uma semana no Rio de Janeiro, valeu? E aí, fala tua, meu nome é Maikin e eu já tô há um mês no Rio de Janeiro, valeu, irmão? E aí, fala tua, meu nome é MD e eu nem sei onde eu tô, mano, só sei que nunca mais eu vou dormir Bom dia, meu nome é Luciano e essa é a minha voz com três dias na Rede Globo Bom dia, meu nome é Luciano e essa é a minha voz com uma semana na Rede Globo Bom dia, meu nome é Luciano e essa é a minha voz com um mês na Rede Globo Loucura, loucura, faz barulho no Caldeirão, hoje vai ter lata velha, lara, doce lara, agora ou nunca E gostou? Faz barulho no Caldeirão Bom dia, meu nome é Michael e essa é a minha voz com três dias na Disney Bom dia, meu nome é Michael e essa é a minha voz com uma semana na Disney Bom dia, meu nome é Michael e essa é a minha voz com um mês na Disney Bom dia, meu nome é Mickey Mouse e eu moro na Disney Boa tarde, meu nome é Michael e eu moro na Disney Boa tarde, minha voz com uma semana na Disney